E aí meu povo do YouTube, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Saraiva Fogão a Diesel. Depois eu explico o porquê Saraiva, mas deixa eu demonstrar aqui um negócio pra vocês. Hoje tá meio corrido, então eu tive o pedido desses dois queimadores aqui de duas bocas, né? Então já finalizei aqui a válvula, esse aqui também já finalizei, só que aí no decorrer da fabricação eu tive o pedido de mais outro fogão com válvula. O que que acontece? Pra mim poder dar conta, eu vou pegar esse aqui meu que tá pronto de uma boca. Tchau, tchau. Porque eu poderia até pegar aqui, né pessoal, um tubo aqui novo e já iniciar do zero. Mas como esse fogão aqui, ele tá novo, ele ainda nem foi fabricado, testado, mas não vendi ainda, né? Não teve um pedido para ele. Eu vou fazer o que? Vou abrir aqui e vou embutir essa válvula, né? O que acontece? Eu já pré-fabriquei já ela, vocês estão vendo aí, já deixei ela pronta. Agora eu vou tá abrindo aqui essa parte, vou cortar e emendar pra gente já poder iniciar a fabricação de mais um fogão de duas bocas. Então, no caso, já são três fogão, né? Então, eu peço pra você acompanhar o vídeo aí, tá pessoal? Pra vocês verem o desenvolvimento desse fogão e o termino dos outros. E se for possível, deixa o like, compartilha aí com os amigos. Se tiver alguma dúvida aí, deixe nos comentários. Se você quiser tá sabendo como adquirir esse sistema de fogão, na descrição do vídeo abaixo, tem um link pra você ir pro site, o blog. E lá você vai poder saber formas de pagamento pra você poder tá adquirindo o seu modelo de fogão. Então, bora pro vídeo. Agora, pessoal, vou fazer o que? Vou tirar essa perna, vou soltar aqui a soda, né? Porque ela vai tá mais ou menos desse lado, nessa posição, quando ele tiver já soldado, né? Então, vou iniciar essa parte aí e já iniciar a parte de abrir aqui também, né? Vou cortar aqui também pra gente poder iniciar essa emenda. Ah, mas qual que é o intuito de eu tá mostrando isso? Por quê? Se você fabricou o fogão de uma boca aí e quiser fazer uma adaptação pra duas, virar um de duas bocas, aí você cria uma válvula dessa, entendeu? Se você quiser tá aprendendo como fazer uma válvula dessa, pessoal, vou tá deixando aqui em cima um card, uma descrição pra vocês aprenderem a fazer a sua válvula, ou já fazer seu fogão direto, ou caso você já tivesse, você só faz essa adaptação aí. Vamos iniciar aí a parte dos cortes aí. Então tá aí, pessoal, o efeito. Já cortei aí, retirei a perna, já cortei aqui essa chapa. Então agora, a gente vai o quê? Alinhar, pra gente já poder soldar a nossa câmera, né? Alinhar ela bem alinhadinha no esquadro. Pelo que eu tô vendo, vai ficar esse buracão, mas se é de menos, a gente consegue soldar. E o nosso fogão de uma boca vai virar agora um fogão de duas bocas. Bora continuar aí o processo aí, pra gente já emendar essa parte aí no nosso fogão, que era de uma, que é o mini fogão, agora vai virar um fogão de duas bocas. Então tá aí, pessoal, essa foi a forma que eu achei pra posicionar ele e alinhar. Eu coloquei esse outro pedaço de metalon embaixo, pra poder deixar ele bem alinhado na hora que eu for fazer a emenda. Pelo jeito que eu tô vendo aqui, vai ter um buracão, mas isso aí é de menos. Isso aí eu consigo preencher. E agora vou dar o primeiro pingo aí já pra começar a emendar o nosso fogão, que era de uma boca e agora vai virar duas bocas. Legal, então essa aqui é a melhor forma aí pra gente poder ter o alinhamento correto. Preciso, né, pra que o nosso fogão não fique feio e nem torto. Então vamos continuar aí o procedimento. Então tá aí, pessoal. Já fiz aí os primeiros dois pingos. Aí já virei a peça completa junto com o tubo do metalon, pra gente não soltar e não perder o alinhamento. O que acontece? Agora eu vou dar um pingo aqui, ó, no meio. Vou apertar ele aqui, ó, que é pra ele encostar 100%. E com esse pingo aí ele já vai ficar firme, do outro lado a mesma coisa, aí ele já fica já alinhado e já pronto pra selar, né, essa parte que ficou aí da emenda, né. Vamos continuar aí o processo aí. Então já virei o outro lado, agora vou fazer esse outro pingo de soda. e pressionar aqui também, pessoal. Pressionar pra poder ele ficar alinhado. Eu já deixei já com a de mão a segunda boca, que é pra ficar mais fácil na hora de pintar e também não ter problema de dar diferença. Mas essa tinta, ela é boa, pessoal. Ela é forte, ela é feita pra alta temperatura, ela aguenta até 300 graus. Então é isso aí, vamos continuar aí já pra nós selar o nosso fogão e já também já colocar a perna na parte do queimador. Lembrando que esse fogão era de uma boca, agora vai virar duas bocas. Então esse é o procedimento aí, ó. Se você quiser tá querendo mudar o seu fogão de uma boca aí, você que já fabricou, quiser tá fazendo ele de duas, esse é o processo aí mais simples que eu vejo aí. Porque eu estou já com pressa, né, pessoal? Esse aqui foi um fogão adquirido e... Então pra mim não perder muito tempo cerrando outro corpo de fogão, eu já vou tá fazendo esse daí. E você vai ver o resultado que vai ficar... É o mesmo processo de eu tá fabricando inteiro, né? Lembrando que esse pequeno aqui, ele nunca foi usado, tá? Eu fabriquei ele, mas eu ainda não tinha chegado a vender porque a gente deixa aí em estoque. Então como foi uma venda já na sequência da fabricação daqueles dois ali, então eu já tô aproveitando esse caminho aí. Então tá aí, pessoal. Esse é o procedimento aí, o processo da emenda, como ficou. Ainda não prendi as pernas não, tá? Ele tá só em cima. Ainda falta eu selar em volta. Mas eu quero que vocês vejam aí que... Ficou bem alinhado, tá? Ficou bem alinhado aí com o corpo. Falta eu ainda prender essa parte de baixo, alinhar ela. E finalizar também um fechamento desse. Se aquele lá, ele já tá, como fala, fechado. E agora já vou selar esse aqui e selar esse aqui. Agora, pessoal, pra mim selar isso aqui, o que eu faço? Geralmente sobra aquelas cabeças da soda, os eletrodas. Então eu tiro toda essa espória, né? Limpo ele, deixo ele bem lixadinho. Aí eu coloco ele aqui no buraco e sodo com 60 amperes. Porque é uma amperagem boa que ele já derrete bem ele. Então ele já preenche toda essa parte. Então tá aí, pessoal. Agora eu vou iniciar o fechamento aí. Então vou selar toda a câmera do fogão. Então vamos já dar início nessa parte. E como eu vinha dito pra vocês, o que eu utilizo é isso aí. Essas pontas do eletrodo, eu tiro toda a casca. Aí eu coloco aí no meio aí, da onde vocês estão vendo essa fissura grande. E sodo em 60 amperes, porque ele derrete bem, ele calafeta bem essa região aí. Então bora iniciar essa parte aí, pessoal. Então tá aí, pessoal. Já soldei aí um lado aí. Só pra vocês terem uma ideia aí, como é que vai ficar. Quando a gente sela, né, onde nós vai soldar. Agora falta essa parte de baixo. E vamos finalizar aí já o nosso fogão, que era uma. Agora tá virando duas. Lembrando que ainda vou explicar por que que o canal agora chama Saraiva Fogão a Diesel. Vamos continuar o processo aí, pessoal. E já terminar já esse fogão aí. Então tá aí, pessoal. Tá emendado aí já o fogão. Como vocês podem ver aí, ó. Já emendei aí a câmera ou a válvula. Pra você poder ter duas bocas agora no fogão. Então, esse foi o resultado. Eu levei mais ou menos, eu vou ser sincero. Eu levei aí uma hora. Esses eletrodos meus, eles moiaram. Então, eles... Como eles moiaram, eles agora pipocam. Fica pipocando e dá muita escória. Aí tem que estar direto tirando escória, né. Mas aí eu vou resolver que eu vou comprar um lote novo de eletrodos. E aí já dá pra mim trabalhar melhor. Por causa desses aqui, eles moiaram. Agora, pessoal, vou finalizar agora os pés. E já colocar a grelha nele aí. E o nosso fogão de uma boca já tá modificado pra duas. Então é isso aí, pessoal. Se tá gostando aí, ó. Deixa o like aí que isso aí é importante, tá? É isso aí que faz a gente tá trazendo novos vídeos pro canal. E tá desenvolvendo novos projetos. Então deixa o like aí, tá? Se tiver uma dúvida aí, deixa o comentário. Compartilha aí com os amigos aí. Que isso aí ajuda a gente aí. Então, vamos continuar o vídeo aí e finalizar já o nosso fogão. Então é isso aí, pessoal. Esse é o resultado aí, ó. A modificação aí do... De uma boca pra duas. Já botei o suporte da panela. Já coloquei aqui a... Onde você vai poder rodar pra abrir a segunda câmera, ó. Pode ver que tá bem macio. Os outros lá também já finalizei. Vocês podem ver aí. Agora é só eu tirar um pouco esse espingo aqui, ó. Limpar, né? Limpar todo esse espingo. E fazer o teste pra ver se não vai ter nenhum problema. E já pintar. Aqui são as conexões do tubo. Já fiz aí o tubo aí, ó. Então os tubos já estão prontos aí. Então é só esses pequenos detalhes aí que tá faltando aí pra nós finalizar, né? Os fogões dos clientes. E mais essa modificação que eu havia a ter feito, né? Então continua acompanhando aí, pessoal. Que ainda eu vou falar porque eu mudei o nome do canal, né? Que agora chama-se Saraiva Fogão a Diesel. Vamos continuar essa última etapa aí. Então é isso, pessoal. Isso é aqui a pintura. Dá pra vocês ver aí. Como vai ficar o resultado, né? Guardar agora que seque essa primeira de mão. Dá pra mim dar mais outra. Aí. Pra vocês verem que já mudou bastante, hein, pessoal? Então aí tá o resultado aí, ó. Então tá aí, pessoal. Tá finalizado aí o nosso modelo de fogão de duas bocas. Então pra vocês verem aí como ficou o resultado. Já tá pronto pra ser embalado. E pro endereço indicado pelo comprador. E detalhe, né? Agora pra saber quem é o que nós fez aí a modificação que era de um para duas. Simplesmente, pessoal. Ficou praticamente igual, né? Vocês podem ver aí, ó. As válvulas aí, ó. Tudo montada, né? Que é da segunda câmera. Bem macia, ó. Entendeu? Então tá aí, pessoal. E o fogão que a gente tava mexendo é o do meio. Esse é o resultado aí do fogão. Que a gente fez aí a modificação, né? De um para duas. Porque o de uma, pessoal, ele é o mesmo diâmetro da parte da frente do de duas. Aí agora a questão do queimador aí é a gente que escolhe. Eu gosto de fazer de dez até doze. No máximo. Não passo o máximo mais disso porque senão atrapalha no desenvolvimento, né? Do fogão, né? Aí, ó. Vocês veem, ó. Tubo gaseificador feito perfeitamente. Esse aqui é o recipiente de aquecimento. Então, ele vai aqui nesse... Tem um buraquinho bem aqui, pessoal. Onde você vai encaixar. Você vai colocar um álcool. E vai fazer o pré-aquecimento. Então tá aí, pessoal. Se você gostou aí, ó. Deixa o like aí. Like. Isso aí é importante. Isso aí ajuda o YouTube a divulgar mais o nosso trabalho, né? A outras pessoas conhecer o nosso trabalho. Vê no comentário aí, se você tiver alguma dúvida em relação a esse sistema, né? De fogão a diesel. E compartilhe com os amigos, pessoal. Talvez você tenha aí algum amigo aí que ainda nunca ouviu falar desse sistema e tá querendo conhecer, né? Ou também tá querendo adquirir, né? Então compartilha aí o vídeo. Se você quiser tá adquirindo esse sistema, pessoal, abaixo, na descrição, em ler mais, tem o link do nosso blog. Você vai ser direcionado direto pra minha página ou meu blog. E lá você vai estar conhecendo todos os meus modelos de fogão, formas de pagamento e tempo de entrega. E agora eu vou falar sobre o nome do canal, né, pessoal? Então, a questão de eu ter mudado o nome do canal é pra ter mais visibilidade. Pra ter um perfil próprio. O que que acontece? O nome fogão a diesel, ele é o quê? O resultado do trabalho. E você pode também criar vários modelos, né? Então vai ser sempre o resultado do trabalho. E agora, esse novo nome que eu botei no canal, que é Saraiva Fogão a Diesel, já é um perfil próprio. Por quê? Porque eu tô usando o meu sobrenome no início, né? Então, o que que acontece? Quando você for adquirir o seu sistema de fogão a diesel, na hora que você for fazer o pagamento, você vai ver que o meu sobrenome tá lá no meu nome. Então, você vai ter a certeza que você tá comprando um produto diretamente comigo. Então, é isso aí, pessoal. Esse é o nosso modelo, né? De fogão duas bocas. Vocês viram aí o procedimento aí. Então, é isso aí, pessoal. Valeu, brigadão. Deus abençoe. É nóis. Deus abençoe. 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 E aí